Olá, pessoal! Meu nome é Luiz Guilherme e eu sou um dos astrônomos do Planetário da Gávea. Estou aqui para apresentar para vocês, alunos e professores, o projeto Planetário Vai Escola, uma parceria da Fundação Planetário, da Multirio e da Secretaria Municipal de Educação. No Planetário tem muitas surpresas e eu sei que vocês adorariam conhecer. Que tal uma visita investigativa pelo Universo? Pensando nisso, resolvemos ir até vocês na escola. Então, gravamos um programa de astronomia, igual ao que vocês assistiriam no Planetário. Nós vamos passar para vocês daqui a pouco. Este vídeo mostra as aventuras de um monitor e um mouse. Eles fazem um passeio pelo espaço, visitando os planetas do Sistema Solar, a Lua, o Sol, falando o que tem de mais interessante nesses astros. Além disso, esses novos amigos mostrarão as principais constelações e identificarão algumas estrelas para vocês. Não esquecemos de falar das nebulosas e dos buracos negros. Acho que vocês vão se divertir bastante e aprender muito sobre o Universo. Depois do vídeo, preparamos algumas perguntas, mas eu tenho certeza que vocês vão saber responder. Mas para isso, é preciso prestar bastante atenção. Estão prontos para essa aventura? Então, boa viagem e um grande abraço para todos! Estão prontos para essa aventura? Ei, volta aqui! Eu estou ligado! Você me esqueceu aqui? É sempre assim. Eu aqui, sozinho. Quer dizer, mouse, você está aí? E você acha que eu posso sair correndo por aí? Não sabe que eu estou com o rabo preso? Eu só estava tirando um cochilinho. Está legal. Mas espera aí. Eu estou ouvindo um barulho. Tem alguém aí? Caramba! Está cheio de gente! O que é que vocês estão fazendo aqui? Será que tem uma sessão agora? Eu acho que eles querem ver o céu, as estrelas, os planetas. Mas não é isso que a gente sabe fazer. É graças a gente que esse ambiente funciona. A gente sempre quis assumir o controle total das sessões. É a nossa chance. É isso mesmo. Eu tenho certeza que nós vamos desapontar. Será que o pessoal está afim de vir com a gente nessa aventura? Nossa, que bonito! Quantas estrelas! Daqui podemos ver o céu lindão, sem nenhuma poluição luminosa. É como se estivéssemos numa pré-deserta ou num sítio. Nas cidades grandes não conseguimos ver mais de mil estrelas. Mas aqui podemos ver mais de seis mil. Mouse, que tal começarmos com o nosso planeta? Vamos mostrar a imagem dele do espaço. Demorou. Agora é contigo. Terra, aqui vamos nós. Pessoal, vamos começar. Esta é a Terra. Vista do espaço, parece uma bola azul. Mouse, me ajuda. Vamos aumentar a imagem. Deixa comigo. Isso é um trabalho para o Super Mouse. Vamos identificar os continentes e os oceanos. Essa é a parte que todo mundo gosta. Capricha, hein? Mouse, eu falo e você aponta, tá? Não vai fazer como da outra vez que você errou quase tudo e as crianças não esvaiaram. Eu nunca senti tanta vergonha. Não se preocupe. Não vai ter erro. Eu acho. Esta é a Oceania. A Ásia. A África. A Europa. E aqui, a América. O Brasil fica na América do Sul. Mostra aí, Mouse. Tem também o continente Antártico. Lá está cheio de pinguins, sabe? Aqueles bichinhos que andam engraçado e parece que estão indo a uma festa de terno. Agora, os oceanos. Atlântico. O maior de todos. O Pacífico. O Índico. E os gelados. Antártico. E Ártico. Acho que o nome Terra para o nosso planeta é esquisito. Tem muito mais água que Terra. Deveria ser planeta Água. Vem você com essas ideias. Quer seja na água ou na Terra, a vida está em toda parte. Que tal então chamar de Planeta Vida? Mouse. Bem. A Terra é um planeta e pertence ao Sistema Solar. A Terra é o terceiro planeta em distância ao Sol e gira ao redor do Sol a 150 milhões de quilômetros dele. É muita coisa. De bicicleta eu levaria mais de 800 anos para chegar lá. Quem vai de bicicleta para o Sol? Nem tem ciclovia por lá? Você é uma piada. Você, com essas suas perninhas curtas, é que não vai mesmo. A não ser que esteja fugindo de um gato. Vamos voltar a falar sério. Girando ao redor da Terra tem a Lua. Ela fica lá sempre rodando, rodando e mudando de fases. Tem a Cheia, a Minguante, a Nova e a Crescente. Eu gosto mais é da Lua Cheia. Quando vemos a Lua pelo telescópio, ela aparece toda coberta por buracos. Como se fosse um queijo. Já imaginou? Eu lá com todo aquele queijo só pra mim. Mouse, você não acha que está gordinho demais, não? Mas a Lua não é feita de queijo. Ela é feita de rochas e uma poeira bem fininha. E esses buracos são as crateras. Como lá não tem atmosfera, não chove e não venta, elas não mudam. E até hoje tem as pegadas dos astronautas. E estão exatamente como quando eles estiveram lá. Legal. Mas vamos continuar que ainda tem muita coisa pra ver. Claro. Vamos primeiro para o Sol. Mas com cuidado, pois o Sol é muito, muito quente. Ninguém aqui quer virar churrasquinho, né? Se ainda fosse de gato. O Sol é uma estrela como todas as outras que vemos no céu durante a noite. Mas ele não está próximo de nós, que o vemos bem grande e brilhante. Ele é responsável pela vida na Terra. Graças à sua luz e ao seu calor, as plantas podem crescer e alimentar os animais e o homem. As plantas produzem o oxigênio que vocês respiram. Fala para os nossos amiguinhos a temperatura do Sol. Claro. Ele é muito quente. Na superfície são seis mil graus. Mas é no centro que a coisa esquenta. Chega a quinze milhões de graus. E a gente reclama quando no verão a temperatura aqui no rio chega a quarenta graus. Então vamos embora logo daqui. Vamos ver os outros planetas. O planeta que fica mais próximo do Sol é Mercúrio. Ele também é o menor de todos. Parece com a Lua. É. Seu nome foi dado em homenagem ao deus romano dos comerciantes. Já estamos chegando ao planeta Vênus. Ele tem o nome da deusa da beleza. Mas eu não estou vendo nada de belo por aqui. Você tem razão. Mas esse nome é porque ele brilha muito no céu e pode ser visto de dia. Ele é o planeta mais quente do sistema solar. A temperatura chega a mais de quatrocentos e cinquenta graus. Bem mais quente que um forno. Já estou em brasa. Vamos embora. Depois de Vênus, vem a Terra, que já falamos. E em seguida temos Marte, o planeta vermelho. E por que ele é vermelho, hein? Ele é todo enferrujado. Lembra um deserto avermelhado. Ele recebeu o nome do deus da guerra. Vamos fazer um voo rasante por ele? Legal. Eu adoro voar. E aquelas montanhas, hein? São bem altas, né? Marte tem o maior vulcão do sistema solar. O Monte Olimpo. E você sabia que tem gelo em Marte? Não sabia, não. E água? Eu estou com sede. Ainda não descobriram água. Mas talvez ela seja encontrada debaixo do solo. O homem já enviou vários robôs que estão estudando o planeta. Legal. Vamos falar com nossos irmãozinhos. Alô, alô, robôs marcianos? Aqui quem fala é o Super Mouse. Estão me ouvindo? E aí? Está quentinho aí nesse deserto? Está, Mouse maluco? Eles não respondem. Eles estão fazendo pesquisas comandadas pelos homens na Terra. Além disso, em Marte não é quente, não. Apesar de ser seco como um deserto, a temperatura na maior parte do tempo é abaixo de zero. E você sabe que logo, logo os humanos poderão passar as férias por lá? É verdade? Sim. Tem gente que até já reservou passagem. Oba! Eu também quero ir. Eles aceitam um mouse gatinho. Quer dizer, mousezinho como eu. Pode ser que você tenha alguma chance. Mas vou logo avisando. A viagem é só de ida. Quer dizer que se eu não gostar de lá eu não posso voltar? É isso aí. Vai encarar? Ups, estou fora. E o que são aquelas duas coisas ao redor dele? São os seus satélites ou luas, chamados Phobos e Deimos. Eles são muito pequenos, bem menores do que a Lua. Depois de Marte, tem os asteroides. Eles são pedras de todos os tamanhos que ficam girando ao redor do Sol. E não tem perigo de passar por ali? Um foguete não vai bater neles? Fique tranquilo. Eles estão bem longe uns dos outros. E eu ouvi falar que nessa região tem um tal de Ceres. Ele foi o primeiro asteroide descoberto em 1800. Mas hoje, eles o chamam de Planeta Anão. É isso mesmo, Monitor? É isso aí. Mas vamos falar dele e dos outros planetas anões mais tarde, tá bom? Júpiter é o quinto planeta. Ele é quase todo gasoso e muito, muito grande. O maior de todos. Olha como a Terra é pequena perto dele. Caramba! Ele é grandão mesmo. E ouvi falar que cabem mais de mil planetas iguais à Terra dentro dele. Isso mesmo. E o que é aquela mancha avermelhada? É parecido com um grande furacão. E está lá há mais de 400 anos. Nossa, é muito tempo. E você sabe por que Júpiter tem esse nome? Eu não. É porque ele é o maior de todos e brilha sempre do mesmo jeito no céu. Bem forte. Seu nome é uma homenagem ao Deus dos Deuses. Show de bola! Agora já podemos ver de perto Saturno. O Deus Romano do Tempo. Ele é o mais bonito, não acha? Beleza. Olha os anéis. Eles são feitos por milhares de pedras de gelo que giram ao redor do planeta como se fossem mini-luas. E por falar em luas, quantas ele tem? São muitas. E todos os anos os astrônomos encontram mais. Saturno e Júpiter já têm mais de 60 luas cada um. Podemos radicalizar por aqui? Claro. Se segura aí. Ooooooo! Oba! Uh! 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 Aceleramos tanto que chegamos em Urano. Deixa eu adivinhar. Se ele é todo azul, deve ser... O Deus do Céu? Certíssimo! Você está ficando bom nisso, hein? E a cor depende do que o planeta é feito. A Terra é azul por conta da atmosfera, o ar. Urano é feito de um gás chamado metano, que dá a cor azulada. E Urano também é grande? Sim. É, sim. Quatro vezes maior que a Terra. Mas bem menor do que Júpiter e Saturno. Outra coisa interessante é que ele gira deitado. Ah! Um planeta preguiçoso. Ainda tem mais planetas? Tem, sim. O último é Netuno, o deus dos mares. É bem parecido com o Urano. Todo azul. E você sabia que ele só pode ser visto da Terra com um telescópio? Ah! Telescópio é aquele instrumento que os astrônomos usam para ver estrelas. Isso mesmo. Sempre tem telescópios para observar no planetário para quem quiser dar uma olhada nos astros. É bem legal. Dá para ver a Lua, os planetas. E para terminar, ainda tem os planetas-anões e os cometas. Sim. Vocês se lembram que eu falei de séries lá atrás? Pois é. Ele é agora um planeta-anão. Mas, monitor, fala mais um pouco sobre eles. Os planetas-anões são pequenos objetos redondos e que estão bem longe do Sol. O principal deles é Plutão. Explique isso melhor. Todo mundo achava que Plutão era um planeta. Era, sim. Mas agora tem vários como ele. Eris, Ceres, Mac-Mac e Almeia. E todos são chamados de planetas-anões. Então tá. E o que são os cometas? São blocos de rocha, poeira e gelo. Quando os cometas se aproximam do Sol, o calor derrete parte do gelo, que vira vapor e ele parece soltar uma fumaça. Ele fica com uma cauda enorme e brilhante. É bem bonito. E dá pra gente viajar na cauda do cometa? Não. Mas dá pra gente chegar bem pertinho. Vamos ver. Muito legal. Vamos mostrar as estrelas e as constelações? Você sabia que o céu está dividido em constelações? São 88 no total. Mouse, você sabe o que é uma constelação? Sei, sim. Constelação é um grupo de estrelas que parecem estar próximas umas das outras. Isso mesmo. O homem há muito tempo criou vários desenhos e dividiu todo o céu. Você conhece aquela constelação? Essa é fácil. Todo mundo conhece. É o Cruzeiro do Sul. Perfeito. Ela é a menor das constelações. Ali perto tem o centauro, a mosca, o pavão. Ih, a bicharada está solta. Não tem gatinho aí não, né? Não, mas tem o primo dele, o leão. Muitas delas são animais. Mas pode ficar tranquilo, Mouse. A gente só consegue ver as constelações usando a imaginação. As mais famosas são as constelações do Zodíaco. Vamos ver? Manda. Já que falamos nele, vamos começar com o leão. O rei dos animais. É. E aquela estrela brilhante é Regulus, que significa pequeno rei. A seguinte é a Virgem. Ela representa uma moça com uma espiga de trigo na mão. Aquela estrela bem brilhante se chama Spica. Depois vem a Balança, ou Libra. É a única no Zodíaco que não é um ser vivo. Cuidado. Tem um bicho com garras bem afiadas ali. É o escorpião. Mas lembre-se, isso é só a sua imaginação. Ele não existe de verdade. A estrela mais brilhante ali é Antares. E é bem vermelha. E aquela que é meio homem, meio cavalo? É o Sagitário. Ele aparecia para espantar o escorpião. Então, nesta constelação tem uma estrela fácil de lembrar o nome. Nunc. Nunc eu vou esquecer. Monitor, eu acho que eu estou vendo um bule ali. Bem lembrado, Mauser. Se você olhar direito, dá para ver que Nunc forma, junto com outras estrelas, um bule na constelação do Sagitário. E ali pertinho tem o Limão, na constelação da Coroa Austral. Pronto, o chá da tarde está servido. Será que não tem um queijinho por aí, não? Depois veio o Capricórnio. Uma figura meio cabra, meio peixe. Que estranho. Aquário é a próxima. Você está vendo um homem derrubando água? Tô sim. Parece que vai chover. É isso mesmo que os homens queriam que todos soubessem. Era a época das chuvas. E aqueles dois peixes? Por que eles estão amarrados? Diz a história que mãe e filho estavam fugindo de um monstro. Eles se transformaram em peixes e, para não se perderem, ficaram unidos por uma corda. Essa é a constelação de peixes. Sinistro. A próxima é Carneiro, ou Arias. Ela é pequena e não tem estrelas muito brilhantes. Aquela eu sei. É a vaca. Quase isso. É a constelação do Touro. O olho do Touro é a estrela Aldebaran. E ali, bem pertinho, está um grupo de estrelas. São as Pleiades. Olha! Ali tem duas estrelas bem parecidas. Você sabe o nome delas? Essas são Castor e Pollux. Eram dois gêmeos e, por isso, essa constelação se chama Gêmeos. E, para terminar, tem o Caranguejo. Ele não tem tantas estrelas brilhantes. E nas outras constelações? As estrelas não têm nome? Tem, sim. No Cruzeiro do Sul, por exemplo, as estrelas são conhecidas como Magalhães, Mimosa, Rubídia, Pálida e Intrometida. Intrometida? Do outro lado do céu, nós podemos ver o Órion, um caçador gigante. É aquele com aquelas três estrelinhas? É! Aquelas estrelas são as três Marias. E você sabe o nome delas? Maria? Maria e Maria, claro! Nananina, não. Você acha que é esperto, né? Elas se chamam Aunitak, Aunilã e Mintaka. Mas, por que esses nomes são tão complicados? Porque são nomes árabes. Aunitak significa cinto. Aunilã é pérola. E Mintaka é faixa. Elas ficam no cinturão do Órion. Que legal! E elas parecem apontar para aquela estrela bem brilhante, né? Você está esperto hoje, hein, Mouse? Aquela é a estrela mais brilhante do céu noturno. Seu nome é Sirius. Ela fica na constelação do Cão Maior. Monitor, já que você sabe tanto do céu, o que mais tem para a gente ver? Tem muita coisa, Mouse. Vamos ver algumas imagens bem bonitas. Claro, estou doidinho para ver. Doidinho você já é mesmo. Mas vamos lá. Aquelas são nebulosas. É ali que as estrelas nascem. Eu não sabia que estrelas nasciam. Pois é. Ali existem estrelas bebês que acabaram de nascer. Elas têm poucos milhões de anos. Milhões de anos? Bebezinhos bem velhinhos. Já essas são galáxias. Elas são formadas de bilhões de estrelas e nebulosas. Uau! Que lindas! Nós também estamos em uma galáxia chamada Via Láctea. Que nome estranho. Quer dizer Caminho de Leite. Aqui podemos ver um buraco negro. Cuidado! Ele vai engolir a gente. Não se preocupe. Ele está bem longe. E por que ele tem esse nome esquisito? Buraco. Porque tudo que está próximo dele cai lá dentro. E negro. Porque não sai luz de lá. Fica tudo escuro lá dentro. Quer dizer que ele é um guloso? É, isso mesmo. E quanto mais ele come, maior ele fica. Legal! Gostei muito de tudo que você mostrou. Planetas. O sol. A lua. As estrelas. As constelações. As nebulosas. As galáxias. E o buraco negro. Mas, monitor. Eu acho melhor a gente parar por aqui. Vamos sim. Acho que o pessoal está cansado. Estou até vendo alguém ali dormindo. Então tá, gente. Tchau, tchau, pessoal. Hasta la vista, baby. Fui. Dê um clique aqui em mim. Fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto